A gente muda de assunto agora e chama ao vivo a Daye Oliveira, porque a Daye tem informações pra gente agora a respeito da entrega de kits alimentação, kit para os alunos da rede municipal de ensino. Daye, é com você. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Ana, hoje a Secretaria Municipal de Ensino está fazendo a entrega dos kits alimentares aos pais que têm alunos cadastrados na rede municipal de ensino e também que são cadastrados para receber estas cestas de alimentos e também aqueles kits hortifruti com verduras e legumes. A entrega será feita até o dia 30, das 7 até as 5 da tarde, em todas as escolas municipais aqui de Três Lagoas, incluindo também a do Distrito de Arapuá e também a do Distrito de Garcias. Então, a entrega é das 7 até as 5 da tarde. Nesta etapa serão entregues 15.020 kits alimentares para os alunos que estão cadastrados para receber. Mesmo com o sistema de aula híbrido, uma semana o aluno fica em casa, na outra semana o aluno assiste aula presencial, a rede municipal de ensino manteve a entrega destes kits alimentares. Isso deve mudar agora com o retorno das aulas presenciais a partir do mês de outubro, mas a gente aguarda esta confirmação, se isso muda ou não, a partir do mês de outubro. E vamos aguardar a informação da Secretaria Municipal de Educação aqui de Três Lagoas. Mas, reforçando, a entrega começa hoje e termina dia 30. E, como sempre, todos os administrativos, a equipe das escolas municipais fazem o uso dos EPIs corretos para o cuidado com a pandemia. Volto com você, Ana. Música Música Música